As relações de consumo estão protegidas há 23 anos pelo Código de Defesa do Consumidor. Em 1990 era impossível falar em comércio eletrônico e também em 1990 a questão do crédito era uma coisa muito difícil. Durante 14 meses, uma comissão especial de 11 senadores buscou um texto de consenso para atualizar a lei. O relatório é dividido em três projetos baseados nas propostas de um grupo de juristas. Foi o pontapé decisivo e fundamental para que nós pudéssemos chegar até aqui. Mas a partir dessas excepcionais contribuições nós incorporamos outras. Os senadores apresentaram 103 emendas. O relator acolheu 47. Pelo relatório, o Código de Defesa do Consumidor passa a ter um novo capítulo sobre o comércio eletrônico. Um é a proteção à privacidade do consumidor, que é fundamental a proteção dos dados dele na internet. Outro é, são dispositivos para trazer mais confiança ao consumidor, que dizem respeito a informações sobre o fornecedor. Já que é um ambiente virtual, eu quero saber onde é que eu encontro fisicamente o fornecedor. E o terceiro eixo é a questão das sanções. Sanções aplicadas pelo PROCON em situações em que aquele fornecedor viola direito do consumidor. O relatório também propõe mudanças na atuação dos órgãos de defesa do consumidor. Além de aplicar multa ao fabricante ou fornecedor, os PROCONs poderão determinar a substituição ou reparação do produto com defeito. Outra possibilidade é a devolução do dinheiro pago pelo consumidor. Nós entendemos que o PROCON vai poder de imediato determinar que aquele fornecedor que estiver agindo de má fé ou o consumidor sendo prejudicado, aí sim que seja garantido o seu direito. A audiência de conciliação nos PROCONs poderá ter o mesmo valor legal da conciliação realizada pela justiça. Nós teremos PROCONs com mais autoridade, nós teremos mais um poder de resolutividade, até porque nós vamos poder aplicar sanções administrativas e uma vez tomada a decisão, ela vai valer como uma decisão judicial. Os prazos para a troca de mercadorias serão estendidos e os produtos terão garantia mínima de dois anos. O relatório prioriza ainda o julgamento de ações coletivas, impõe também limites ao crédito para evitar o superendividamento. Os bancos acham que há exigências muito fortes, enfim, mas nada que um processo de diálogo não permita superar essas dificuldades. Pela proposta, o empréstimo consignado não pode comprometer mais de 30% da renda mensal líquida do consumidor. Ficam proibidos anúncios de crédito com expressões de caráter abusivo, como sem juros, taxa zero e sem acréscimo. O crédito é uma ferramenta fundamental para a aquisição de bens e serviços, é para a economia brasileira, mas o crédito que tem que interessar a todos nós é o crédito sadio, o crédito que desorganiza, o crédito que leva a pessoa, sabe, para o seu cheque especial, esse tipo de crédito, ele realmente é um crédito que não faz bem.